Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, hein, rapaziada? No vídeo de hoje nós vamos buscar um carrinho ali, aí um chagostinho, mas a 600, 600 km chegando onde eu moro aqui, vou pegar o trem ali às 6h20, chega lá às quase 10h, acabei o serviço ali agora correndo, tomem aquela ducha e vamos embora, né, rapaziada? Vou filmando o projeto com vocês, beleza? Falou e fui! Rapaziada, estamos aqui, ó, no fim do Japão, Kagoshima, mostrar essa belezinha para vocês aí que eu peguei. Chegando em Hiroshima, vou filmar mais, agora é 6h20 e meia viajando, hein, rapaziada? Vamos com Deus! Você é louco, coisa mais linda, esse é o Turbiturbão, tá? E aqui o cara deu mesmo é com tanque cheio, o paizinho, viu? Ah, menino! Vamos embora, rapaziada? Vou filmar um pouquinho simples, quero sentir o carro aqui, ver como que é o esquema. E aí, ó, tem até uma tela, tem até um monitor aqui, rapaziada, vai! Vamos que vamos, brutozinho. Rapaziada, já andei 200km já, quase. Chegando em Fukuoka aqui, rapaziada. Tem mais uns 400km pro pai andar, viu? Feliz e contente! Dois outras vezesão aqui, amanhã vou filmando pra vocês os detalhes do carro. Hoje aqui não não deu, cheguei muito de noite, cheguei a noite, porque amanhã vai ter um campeonato de futebol, vou participar, né? Então, pra não deixar o time sem um atleta, goleador nato, aí eu vim hoje pra buscar o carrinho, rapaziada. Então, não filma não, tem detalhes pra vocês amanhã aí, beleza? Fechou! Fechou! Obrigado, parei aqui, ó! Andei 250km, olha o bichão aí à noite! Estouro! Caraforim, escapamentim, sled, falta filé! Filé, filé, filé! Roda com borda, detalhinho aqui, rapaziada, faz diferença, hein? Olha! Top! Aristão! Olha os farol de Angel aqui, ó! Igual o BMW! É isso aí! Vamos lá comer um negocinho aqui no Ministop! Deixa eu derrubar um carregador, assim, carregador, estranho! Bolachinha! Bolinha! Faz lembrancinha, rapaziada! Vou comprar uma! Deixa eu derrubar um bônus! Isso aqui é um, tipo, moti de chocolate! Tô sem bateria, veja aqui! Tá muito frágil! E aí, ó! Rapaziada, bora. 200 metros, é bicho, vai lá lá, hein? Bora. Salve, rapaziada. Após seis horas e meia de viagem, na bolé do bichão, eis-me aqui, Matanaga City. Tomei um desacerto, rapaziada. Caiu o celular de cara e quebrei a câmera frontal do bicho. Vai esperto. Vendo aqui, ó. Mostrar o carro pra vocês aí, rapaziada. Ali estão. 2JZ Turbo, esse é o Biturbo, hein? Agora, mitei. Demorou, mas cheguei. Quero mostrar pra vocês aí, ó. Vai, rapaziada. Carrão aí, ó. Farol de Angel. Top, top, top. Roda, abre 20. Pincinha pintada. O cara é tão enjoado desse carro aqui que ele... Ele não andava na chuva. Chuvia, ele deixava o carro parado. Tem nem marca de chuva no vidro, nada. Magulha é filé do boi. As rodinhas, as bordinhas. Os pneuzinhos em vão. Lanterna em LED. Câmera da Kenwood. O cara é enjoado, rapaziada. Aí ele já me deu também as rodas originais do carro. Os pneuzinhos em filé. É do Mark X, ele falou. Mas não achou que ia ser do Mark X, não. Pelo jeito é do... Do Crown. Majesta. Aí, rapaziada. O carrinho é sensacional. O povo tem que arrumar essa asfiação que tá aí no carro, né? Abriu o porta-malas. Tá com o alarme vapor. Olha aí, rapaziada. Comprei até uma lembrancinha aqui pra dar pra pessoal. Olha a telona aqui no teto. Olha aquela... Ah, moleque, o watch. Agora vai, hein? Tem a tela aqui. Eita, vasqueira. Já quebrou esse trem. O que mais que tem aí, rapaziada? O cara me deu duas peças. Deu mais um kit de rosa. Saída de ar aqui. As coisas que ele colocou no carro. Somzinho em filé. Colocou uma... Umas câmeras da Kenwood. O que mais colocou? Colocou um ITCzinho rosa também. Pra dar uma aparência diferenciada. Diz que é o PagLivre. A câmera também, tá? Deu um kit de rosa pra mim, original. Aí eu fico feliz e contente. Ó, o bicho é enjoado, hein? Cortou aqui certinho. Aqui é o PagLivre dele aqui, rapaziada. Carrinho. Tem um vapor. Ó o PagLivre dele ali, rosinha. Esse aqui eu me lasquei. No meio do carinho, tive que comprar. 150 reais. Você é louco? Vai vir queixinho aí, ó. Vamos ver agora a alma do bicho, né, rapaziada? Cadê? Agora é o verdadeiro e puro. Ou puro. Puro sangue. Filtrinho de ar aqui, rapaziada. Finalzinho. As mangueirinhas aqui pra dar aquele design. Esse é o bravo, tá? Que coisa de imitação, hein? Chora, GTR. Chora, chora. Aqui é bravo. Ó o da Cusco. Não, o carro tá filé demais, você é doido. Agora esse aqui eu vou casar com o bicho mesmo, hein? Sai dia de ar aqui dele. Turbinão lá embaixo. Cadê a turbinão lá do bicho? Tá ali debaixo. Vamos ver como vai ficar quando eu ligar os índios aqui. Esse aqui também é opcional. Acende a luzinha aqui debaixo. Vai ficar reenjoado, rapaziada. Esse carro aqui é ano 9. Ano 9 do Japão seria 2000 e... Rapaz, escreve aí. É 1999 esse carro, rapaziada. 199. Ó o Xenãozão, estourando, filho. Vende, ó. Aqui brilha tudo. Buzininho deve ser estouro também. Trocou a correia do motor com 93.000 km. O carrinho tá seladinho. De 1999. Cê é doido. Vamos ver o bichão aqui. É isso aí, rapaziada. São dois virem, né? Boa noite. Fechou. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Seis horas e meia viajando. Dei uma paradinha aqui pra assistir o jogo do Flamengo com o Palmeiras. Tomou mesmo fomogoro, viu? Dois a um. Fora o show do Palmeiras. Parabéns pelo Palmeiras. Então é isso aí, rapaziada. Dá aquele like. Me desculpe. Mas aí, nós estamos. Me desculpe. Mesmo? Agora, eu vou te ver. We'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays, and on and on. We'll go through the wastelands.